1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, a gente tá com muito incômodelão. 3, 2, 1, vem Patinho, vai! Qual é a boa? Primeiro pra cima da sua forma aí na metade, e a espera é a chance. Vai Patrícia! Vai logo, vai, vai! 1, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20! Vem Pat, subiu! Quarta filha.